Alguns nossos titulares, no segundo tempo, podem ser parte da nossa. Está enganado em relação a isso. A equipa que iniciou o jogo, pode falar se calhar do Vitinho, que era um jogador que tinha vindo a jogar mais, mas podemos falar em relação à distinção entre aquilo que foram os dois tempos de jogo. A primeira, como lhe estava aqui a dizer, aquilo que nós estávamos à espera é que eles tivessem uma maior presença no meio-campo. Baixaram o Sousa e ficaram com o Zucalini e o Almendra no meio e nós não conseguimos parar muito bem aquilo que foram cinco jogadores que eles colocaram na frente num primeiro momento. Isso foi um bocadinho de fator de surpresa. Já estávamos um pouco alertados para isso para o duplo posicionamento do Juninho de poder jogar mais à frente com bola e mais atrás sem bola. e equivalíamos as forças. Seria quando eles estivessem a atacar cinco para cinco atrás, dois para dois no meio e três para três na frente. Mas nunca conseguimos entrar no jogo, pegar no jogo, e eles foram sempre superiores à técnica, física, emocionalmente, e também na vantagem que já traziam dos gols. O que tentámos alterar no segundo tempo, e daí uma equipa diferente, foi que passámos a jogar num 5-3-2 ou num 3-5-2 se quiser, com o Sacha e com o Thiago na frente, onde conseguimos ter um bocadinho mais de vantagem numérica no meio-campo, porque éramos três para dois, e tentar parar aquilo que era a profundidade dos laterais do Racing, colocando dois jogadores que também faziam esse ida e volta. A equipa teve também melhor, porque emocionalmente já estávamos a perder por 2-0, e já não trazíamos aquela emoção que temos que saber dominar desde o início do jogo, e entrar muito forte nos membros, porque ter uma boa resposta na segunda parte não é a mesma coisa que ter uma muito boa entrada no jogo, quando já estás a perder por 2-0. E fica isso, fica essencialmente essa aprendizagem da nossa parte. Sabemos que cometemos muitos erros individuais praticamente em todos os lances dos golos, mas não vamos recriminar de maneira nenhuma os nossos jogadores. Sabemos que eles têm ainda muito para crescer em relação a isso, e que seja para nós uma fase de grande aprendizagem, e que já no próximo jogo, que é que aí já estamos a pensar, no Maracanã contra o Fluminense, que é só o atual detentor da Libertadores, possamos claramente ter uma imagem totalmente diferente dentro daquilo que é a nossa própria imagem como equipa, e o que nos trouxe até aqui, e hoje não fomos essa imagem. Na raza bem cedo, e o que falhou com o seu time no entretempo? Obrigado. Em primeiro lugar, cita-lo pelo seu português. A tua tentativa de estar a falar em português foi muito perceptível. Faltou, faltou. Nós somos isso, e quando eu estava a falar que hoje não fomos aquela equipa que é isso mesmo, que representa uma marca mundialmente conhecida, que é uma bebida energética, nós não tivemos essa energia desde o início. E não ter essa energia custou-nos de facto muito caro, porque essa é a nossa identidade. Não estamos a brincar, estamos a falar a sério. Essa é a nossa identidade, e o adversário também a esse nível me superou. O que dissemos aos nossos jogadores no intervalo foi que há muitas questões que nós temos que crescer, porque um jogo de futebol não é julgado só em termos futebolísticos. Há muito mais, há muito mais. E como vos disse, é isso que eu admiro, que eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar aqui na Argentina. Admiro a paixão como vocês têm pelo jogo. Vocês jornalistas, os jogadores, as equipas, a forma como são competitivos, e a forma como traduzem e expressam isso que eu estou a dizer. Percebem muito futebol, mas entendem que se não existir essa energia, se não existir essa atitude, é muito difícil de poder fazer seja aquilo que for. Então tivemos que falar futebolisticamente para ajustar um bocadinho as peças do primeiro para o segundo tempo, e tocar um bocadinho em relação àquilo que era o orgulho e a forma como estávamos, a não jogar o jogo e o adversário superar-nos da forma como estava. De nada. Boa noite, Pedro. Boa noite, Eduardo. Ivan Levato para Rocangol. Hacerle uma pergunta a cada um. Primeiro, Eduardo, desde dentro do campo de jogo, que sente que faltou? Donde falaram? Que não se pode levar nada? E para Pedro, perguntar-lhe, quanto afeta esta derrota para o futuro inmediato de Bragantino? Boa noite a todos. Como o mestre falou, foi a questão... A gente se preparou bem para esse jogo. Infelizmente, não entramos da forma que gostaríamos, e no detalhe ali, praticamente nos primeiros minutos, já acabamos levando o gol e isso acaba afetando um pouco a nossa estratégia, ainda mais com uma equipe de muita qualidade. Demos muitos espaços para eles criarem, tiveram muitas triangulações pelo lado, criaram muitas jogadas, e contra uma equipe de muita qualidade que o Racing tem hoje, a gente acabou falhando nas nossas tentativas, nas nossas criações, nas nossas atitudes. Então, sim, temos muitas responsabilidades em cima desse resultado, não era o que a gente gostaríamos. Então, é pegar esse jogo como exemplo, rever as nossas atitudes, nossas questões, porque, como eu falei, nos preparamos muito bem para esse jogo, mas esse gol no início acabou afetando muito, talvez, a nossa postura dentro de campo. Para ter uma oportunidade, para ter uma oportunidade de garantir a rotação. Nós já apelámos à reflexão do jogador. O Eduardo já referiu esse ponto, esse propósito. Primeiro, de maneira nenhuma, nós vamos recriminar. De maneira nenhuma nós vamos recriminar. Vamos continuar a dar-lhes essa confiança. São eles próprios que vão ter que refletir sobre isso, por aqueles fatores extra-futebol que fazem parte tão importante daquilo que é um jogo de futebol. Basicamente, é só isso. É só isso, é reencontrar o nosso caminho, confiar muito naquilo que sabemos fazer e que sabemos fazer muito bem, para ter uma ideia, em termos comportamentais, no Brasileirão do ano passado, e é por isso que nós estamos aqui. Nós fomos a equipa que mais bola recuperas no campo de ataque. Você hoje não viu isso aqui de maneira nenhuma. E nós fomos a equipa que mais situações de finalização também criou. Você hoje também não viu isso aqui. Então, é só recuperarmos essa nossa identidade, termos muito claro que isto foi um bem de humildade para nós, de vez em quando também é muito importante. Não é só de sucessos e vitórias que uma vida se vai construindo como exitosa, como bem-sucedida. Então, nesse sentido, é recuperar a nossa identidade, limpar este jogo, mas tê-lo sempre presente em termos daquilo que tem que constituir para nós uma aprendizagem e, obviamente, já no sábado, no Maracanã, dar uma resposta positiva e com o pensamento sempre a ganhar. Muito obrigado. Boa noite, Pedro. Eduardo, aqui a Mateo Basualdo para Minuto Deportivo. Recién, há um rato remarcado por aí como se vê com passão e demais aqui no futebol na Argentina. Como se prepara um partido quando sabes que vas a enfrentar um rival como Racing e outra cortina? Se viene Fluminense agora, vas a fazer algum cambio respecto a esse partido? Bom, primeiro é que temos que analisar, temos que ter o luto. Temos que ter o luto. Nós temos sempre, quer os jogos sejam muito bons para nós e sejam resultados positivos, quer passe o que passou hoje, nós temos que ter sempre um luto. Um período de reflexão, um período de calma ou celebrar, ou então fazer mesmo o luto para poder seguir em frente. Como é que se prepara? Primeiro, uma análise muito clara daquilo que é a equipa, coletivamente em termos daquilo que são os seus comportamentos, e tudo aquilo que tem sido o seu passado recente em termos do seu momento. e não podemos perder nunca aquilo que era a nossa identidade. E eles já sabem, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos, e o Racing penso que tinha isso muito claro, naquilo que é o tiro de meta na bola de saída do adversário desde a sua área, nós marcamos individualmente. Você percebeu isso naquilo que foi a primeira saída que o Racing teve, nós marcámos individualmente e se nos estão ultrapassados? Não aconteceu. Ou seja, quando nós não colocamos os nossos comportamentos em campo, fica sempre muito mais difícil. O Eduardo falou em termos daquilo que foi a preparação para este jogo, aquilo que nós queríamos para este jogo, a ambição e a expectativa que nós queríamos para este jogo, e de facto desde o primeiro momento as coisas não correram neste sentido. Uma das coisas que nós temos presente, para você ter uma ideia, é que a nossa saída de pressão tem que ser sempre nas costas da zaga. Quantas bolas entraram nas costas da zaga? Uma no Tiago Borbas, que foi praticamente a nossa melhor oportunidade. Todas as outras não foram nesse sentido, e permitimos que o adversário não só nos pressionasse com muita facilidade, como no momento em que ganhava a bola nós estávamos totalmente expostos, porque estávamos sempre longe da referência. e não vamos abdicar de jogar, não é porque jogamos com a linha subida, não tem nada a ver com isso. É nos momentos em que perdemos a bola e a facilidade com que a perdemos, e depois de não estar equilibrados para poder pressionar a referência se a bola entra no apoio, ou fechar a profundidade se a bola entra na profundidade. E hoje foi tudo isso desde o início do jogo, em particular naquilo que foram os primeiros dois gols que fomos, ainda mais o primeiro logo ao minuto 1, quando o Jorge Paul Lodge tinha 1 minuto e 48. Aqui, Miguel Almirón para fútbol a pleno. Vienen de ganhar contra Coquimbo, agora vêm de perder contra Racing, depois vem Luqueño. Sentís que o equipo todavía tiene como la esperanza para salir campeón de la Copa Sudamericana? Ainda falta, obviamente, muito. Há muitas etapas para lá chegar. A primeira etapa é qualificar. Uma questão é, voltando um bocadinho atrás em termos da preparação deste jogo, nós tivemos um ano passado aqui no grupo, também aqui na Argentina, uma equipa que estava num momento fantástico, que era o estudiante. A preparação do jogo foi basicamente a mesma. Só que a nossa atitude para este jogo foi diferente. Foi diferente em termos da forma como começámos a trabalhá-lo, a jogá-lo, propriamente dito, e a forma como inclusive conseguimos causar o efeito de surpresa. Nós ao intervalo estávamos a perder, depois com a expulsão também no Juninho, eles empatam no penalti e ficámos por ali. Então, nós também já sabíamos que este grupo iria ser um grupo muito mais difícil. Com todo o respeito, o Coquimbo é uma equipa que se calhar era desconhecida para a grande maioria de nós no Brasil. Nós, quando a analisámos, tivemos logo esse cuidado. O Lucanho também não é uma equipa que se pensa fácil, e são equipas totalmente diferentes daquelas que nós tínhamos no grupo do ano passado, onde desde o início se dizia que entre nós e os estudantes estaria a definição. Eu acho que este grupo vai ser mais equilibrado. Acho que o Racing já leva essa vantagem, mas ainda faltam quatro jogos para disputar. Agora, depois, queremos ainda pensar naquilo que é o primeiro lugar desse grupo, porque é esse que dá acesso direto logo à fase eliminatória. porque, se for a segunda posição, tens de disputar com alguém que baixe da Libertador. E depois, aí, será o mata-mata, já será outra história. Então, pensar daqui até aquilo que é o final, ainda temos de passar por todas essas etapas, mas a nossa ambição passa por primeiro qualificarmos para a fase do mata-mata. é muito importante. Boa noite a ambos. Manuel Chasco para os relatores. Pedro, te queria fazer uma consulta respecto à Mosquera. Que o pusiste por esquerda nos primeiros 20 e 25 minutos, talvez o jogador mais peligroso, que... Incluso, ele sacou uma amarilla martirena, que terminou sendo cambiado. E, depois, os cambiaste de banda. Por que os cambiaste a Mosquera de lado, quando havia sido, até esse momento, o jogador mais peligroso do equipo? Bem, em primeiro lugar, saudar o regresso do Henrique. Ele já há muito tempo não tinha um jogo com este vigor, com esta intensidade, com esta disponibilidade. E este é o Henrique que todos precisamos. Este é o Henrique que todos precisamos. O que eu vi foi que ele estava, de facto, a chegar muito bem por ali, mas não tínhamos a mesma profundidade e largura pela direita. E então tivemos que fazer essa inversão. Curiosamente, os dois jogadores que jogaram nesse jogo do Estudiantes, mais ou menos nessa mesma posição, para que ele pudesse continuar a fazer o que estava a fazer na esquerda, a fazer na direita, e acabou por fazer, e que o Vitinho tivesse a possibilidade de fazer o que ele estava a fazer, mas do lado esquerdo. Então, essa foi a ideia, porque o Nathan não estava a conseguir ter essa saída. Estava um bocadinho mais agarrado atrás, e nós queríamos ter essa largura e profundidade pelos dois jogadores. Boa noite, Pedro, Eduardo. Aqui, Julián Rienzi, para Termómetro Futebolero. Recién um colega lhe dizia que a única de peligro que tiveram foi de Borbás, e que lhe faltou um pouco para chegar ao arco. Que análise haces vós, e que lhe faltou ao equipo para chegar a romper o zero? Faltou essencialmente isso. Eu tive a oportunidade de falar com o grupo, e a primeira bola que nós temos ali, praticamente à minha frente, é uma bola que está aberta, é uma bola que tem o bloco adversário um pouco subido, e essa bola tem que entrar nas costas para colocar em pressão quer os centrais, quer o próprio goleiro. E nós não fizemos isso. Depois, daí, há uma perda por dentro, um passo interior, que perdemos e ali há uma falta. Depois, a seguir, há uma outra falta que vem marcar o nosso zagueiro à minha frente, que coloca e que dá essa transição. Nós nunca tivemos a capacidade de ser verticais e de dar profundidade ao jogo, se não nessa única jogada e algumas situações do Henry, e uma chegada do Juninho, também pela esquerda, que parte de trás e que depois tomou aquela decisão de tirar o gol quando tinha algumas outras opções mais favoráveis dentro da área. Na primeira parte, praticamente, não existimos. Chegámos muito pouco e chegámos com muito pouca frequência. e sabíamos uma coisa, também que fez parte da preparação do jogo. Vocês sabem quantos golos tem o Racing sofrido em cruzamento? Mas é como mais sofre gols em cruzamento? Quantas vezes nós chegámos, por exemplo, na direita no primeiro exemplo e a bola não terminou em cruzamento? O primeiro cruzamento que fizemos, que a bola sobrevoa toda a área e que chega o Gui por trás do Tiago, tivemos que fazer ali três ou quatro passos e três ou quatro tentativas para meter a bola na área. Foi isso que faltou. Foi agressividade, foi presença, foi unidade, foi verticalidade. E quando assim é, os jogos decidem-se na área e nós não tivemos capacidade de o fazer. Obrigado, Mister. Obrigado, Sasha. Boa noite a todos.